Chuvinhas, estalos, tudo para a neta de 9 anos de idade, que vai passar o São João no interior. O São João é nordeste, né? É Bahia, então é normal. Seu Joaquim fez as compras na Feira de Fogos montada na Avenida Paralela. Ao todo, são 10 barracas montadas aqui na Feira de Fogos, que começou no dia 13 e segue até o dia 30 de junho. A expectativa é que os dias de maior movimento sejam na véspera do São João. Felipe trabalha há 25 anos com venda de fogos. Segundo ele, os mais procurados são os traques, tanto os de massa conhecidos por estalos de salão, quanto os de riscar. Mas quanto custa essa brincadeira? O traquinho de massa, por exemplo, a unidade sai a R$ 2,00 aproximadamente. Quando você compra uma caixa, um pacote que vem com R$ 20,00, ele gira em torno de R$ 25,00 a R$ 30,00. Traque de riscável é uma coisa, é R$ 3,00 uma caixinha. Quando você compra o pacote, ele sai na faixa de R$ 45,00, R$ 50,00. Renato foi em busca dos fogos para as filhas. E como é que está o preço aí? O que é que você está achando? Eu comecei aqui agora, então está no mesmo ano passado, não teve muita mudança não. Mas a princípio, o que eu estou vendo, está tranquilo. Na hora da compra, é importante ficar atento também à classificação dos fogos. Os de classe A, como chuvinhas e estalos, podem ser usados por crianças menores de 12 anos de idade. Os de classe B, como as abelhinhas, apenas crianças acima dos 12 anos. Já os de classe C e D, somente maiores de 18 anos podem manusear. Mesmo os fogos que são utilizados pelas crianças precisam de supervisão. Eles devem observar se aqueles fogos estão sendo utilizados de forma correta. Que fogos, em geral, está associado à diversão, à alegria, mas são artefatos que contêm pólvora. Então, tem risco de explosão e de incêndios. Então, tem que ser observado da utilização de forma correta. Os traques mesmo de massa, aqueles traques de salão, podem ser utilizados em ambientes indoor, ambientes fechados, né? Mas os demais, todos em ambientes abertos, com a supervisão de adultos no local. Com todos os cuidados, dá para manter a tradição junina. São João sem fogos não é São João, imagine. Você vai estar em casa, não está queimando fogos, mas tem alguém queimando para você ouvir e para você ver. Então, é uma tradição interessante. O nordestino gosta muito de São João e o fogos faz parte disso aí. E aí E aí E aí E aí